Bom dia, cidadãos da internet! Este é mais um noticiário histórico e eu sou o apresentador Roberto. Hoje é 31 de outubro. Foi no dia 31 de outubro de 1881 que teve início a construção da ponte Luís I. Esta é uma ponte construída em ferro e com dois tabuleiros. Dois tabuleiros? Sim, dois tabuleiros. Liga às cidades do Porto e Vila Nova de Gaia, que estão separadas pelo segundo maior rio de Portugal, o Rio Douro. A sua construção demorou sete anos e teve duas inaugurações. O quê? Duas tarolas? Ah, que pintarola! Está bem! Bom, o tabuleiro superior foi inaugurado em 1886 e o inferior, dois anos mais tarde, em 1888. A sua iluminação era feita através de belíssimos candeeiros a gás. A gás? Que coisa! Não isto é uma ponte ou uma cozinha? É tabuleiros, é gás... Os tabuleiros não são para transportar copos e pratos. Estes tabuleiros são o local onde as pessoas e carros atravessam a ponte. O gás antigamente substituía a iletecinar. Neste caso, não há fogão nenhum. Percebeu, Dona Robertinha? Eu não estou a perceber nada dessa conversa. Bom, este foi o noticiário histórico. O meu nome é presidador Roberto e encontrar-nos de volta amanhã. Adeus! Oh, Sr. Roberto, mas será que algum desses tabuleiros era de bolos? É que eu é mais... Não, são tabuleiros para passar carros e pessoas, Dona Robertinha. Era um tabuleiro com bolos, cheio de bolos. E aí? E aí?